Música Quem utiliza o metrô em Salvador agora tem a oportunidade de contribuir para o Bahia Sem Fome Os alimentos podem ser doados em pontos de coleta instalados nas estações da Lapa, Acesso Norte, Pirajá, Rodoviária, Mussurunga e Aeroporto Eu me considero uma cidadã e eu estou sempre passando por aqui por essa estação E quando tem campanha eu sempre ajudo e essa questão da alimentação é uma coisa que me toca A parceria entre o governo do estado com a CCR e metrô amplia os pontos de arrecadação Depois os alimentos seguem até a central de distribuição que monta e entrega cestas básicas a quem mais precisa Essa parceria com a CCR e metrô possibilita que todos que trafegam pelas estações do metrô Possam com facilidade fazer a sua doação e participar do programa Bahia Sem Fome As doações também podem ser feitas nos batalhões da Polícia Militar, na Coordenadoria Regional da Polícia Civil do Interior Quartéis do Corpo de Bombeiros, nas escolas estaduais, nos núcleos territoriais de educação Nos serviços territoriais de apoio à agricultura familiar e nas unidades do SAC Até agora o programa já arrecadou 310 toneladas de alimentos Das quais 190 foram distribuídas para as instituições sociais Estamos organizando mais uma etapa de entregas Nós vamos entregar 60 toneladas de alimentos a 132 instituições sociais de Salvador É um governo que cuida de gente e prioriza quem mais precisa Então eu vou comprar 60 nos dias E aí